Como é que vai a nossa Juliana Massina? A Gi, que é Juliana Massina. Jamais disse que... Era uma cinta. A Juliola era uma cinta de Juliana Massina com The Devil Wealth. Conta que esquecemos leituras, citações, influências, gostos e desgostos geracionais. Frases de efeito, cadeias abertas e fechadas de significante. Seria esta palavra, significante. A palavra-chave deste fim do século. Como ainda escapar do mal-estar de todas as violências e violentações? Como? Como do verbo comer, assim como de outros sabores e dissabores? Como se fosse possível articular outros deslizamentos, brechas, buracos vazios, variantes, vasos comunicantes, porquê, discursivos? Como mais, ainda, interrogar? Pensões da realidade abrangente, enquanto discurso vivido, através de coisas concretas, fenomênicos, factuais, diretas, palpáveis, percebidas. Situações, limites, da forte cidade! A gente vai dar sempre como real, com os ruídos do real, com os fatos e feitos, o imediato, o claro enigma, Alis, enigma de Julieta Massina, em determinoso, no espaço babilônico. O claro enigma de Alis, jamais desistirado. Mais adiante, assim como toda comunicação, enquanto o fenômeno cultural antropológico nos fermente a pelo menos dois sujeitos, um emissor diante de um destinatário, nossa possível poeticidade, além de situada, se projeta como atenção, 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 agenciamento de subjetividade, ou melhor, intersubjetividade, todos e todos da intersubjetividade. As funções, emotiva e monativa, em reciprocidade e mutualidade. Fase a fase, a máscara, a máscara, o seu agosto. Por isso, a sociedade de todos os antropólogos físicos, por isso, a gestão. Essa insistência e persistência na palavra vida, é um efeito que o chamo de retórica da poeticidade. O outro texto é do Paulo Leminski. R. Anos luz, anos treva. O que é bom estar aqui no final, com explicação. Ler trevas, nas letras, ler tudo o que é de ler, não guia trevas. Ler mais, ler além. Além do bem, além do mal, além do além. Dona lá de bem, que o autor, é de ler. Ler trevas, ler tudo o que o qual é de ler, não guia trevas. Ler trevas, ler tudo o que é de ler. Obrigado.